O meu tá talizando A pouco eu entro O meu O meu Discord me ajuda Eu vindo Eu tô Eu tô te ouvindo também Eu vou ter que dirigir no meu Porque não tem posto lá Eu vou ver Ah, eu não sei que só tem uma casa Ah, não, mas você consegue teleportar aqui Não, não tem jeito É, agora eu vou ter meu serviço É, agora eu vou ter meu serviço É, agora eu vou ter meu serviço Esses caras são amigos ou algo? Você parece que está em bons termos Quem? Ah, cara, quanto longe isso vai? Ah, finalmente Eu pensava que não... Ah, quem deixou as luzes? Eu vou ter que resetar isso aí Que o cara ensinou A barra de correr Olha lá, o caminho é pra mim Só que eu vou por aqui Ele deve ter alguma coisa Não tem mais nada aqui Ele não tem nenhum Ele chega ali perto Ele fala que você para e corre de novo Só que não... Olha lá, não reseta Dê suas orações Aqui eu estou! Foi isso perfeito ou o que? Não vou te dar isso Qual a parte de ela? Não sei O cara é chato, velho Eu passo em outro lugar que eu pego o item Olha a mulher que está comigo, filho Se a luta acontece Você tem que ver o tanto que ela é forte A luta mais massa que teve Mano E continua travando, você acredita, as carniças? Você viu que trava? Olha lá, tem que vir de FPS travado Olha que eu tirei um de quem do gráfico ainda Não sei o que é isso aí, o que está acontecendo Não é questão de gráfico, não é questão de gráfico Não é questão de gráfico, não é do PC Não é questão de gráfico, não é do PC Tá tudo desligado Tá tudo desligado Entendi, ele ia pedir para tirar foto Olha lá, olha lá, olha lá no verde Esse pontinho aí E aqui fechou, já me perdi Olha lá, olha lá, olha lá Vem attem, olha lá Não é questão de gráfico Não tem. Pronto, não acho que nunca perguntar Pelo menos eu penso que a experiência ganha, mas a missão é chata, velho. A missão é chata, velho. Oh, ainda há peixe! O que é que é esse lugar? Oh, podemos realmente ser subvergados? Ah, isso parece... Compação! Aba-se! Qualquer jeito trava Você viu isso? Ah Eu acho que você sente que tem como um O que é isso? Eu acho que você sente que tem como um O que é isso? O que é isso? Nós estamos aqui? O que é isso? Não sei 100% de certeza O que é isso? O que é isso? Eu vou te segurar As últimas palavras Eu pus um negócio e a comida ficava ali há muito tempo agora Dêmenos, a morte nos faz parte Foi em dois de duração As armazenaram suas ações há muito tempo atrás O que o Empire procura aqui? Especimentos E nós estamos em arrastar eles Especimentos, dêmenos O que é isso? 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 A outra autism Onde vocês estariam sem eu? Não é tão chave. Acontece que o Empire faz armas deles. As armas? Sim, eu tenho certeza que você já viu sua parte até agora. É algo que não está certo com o Empire recentemente. Não é só recentemente. É verdade. Talvez seja o tempo de eu sair. Realmente? O que você iria fazer? O que eu quiser. Eu fui um mercenário uma vez. Talvez eu vou rodar os meus homens e procurar demônios por dinheiro. Vamos... Vamos fazer um plano. Eu acho que esse aqui é um discreto não é uma coisa que tem. Tem que entender a história direita. Tem que ver o filme. Não se esqueça do filme. Não se esqueça do filme. Esse aqui é um ataque. Isso aqui é uma possibilidade de que você sai voando. Não esqueça do filme. Novo o filme. Então, quanto mais longe, mais dano. Longe. Então é isso. Vamos continuar. Está seguro? Não tudo vai acontecer. O que? Algo desculpou. O que? Algo desculpou. Bem bem. Eu solto isso aqui para pior. O nariz sabe, cara. Agora que você menciona, vamos não esquecermos o nosso propósito aqui. A última coisa que eu preciso agora. Olhos secos, a boca fechada. Um, outro. Um, outro. Um, outro. Um, outro. Eles estão abrindo! Você está bem? Agora eu estou. É estranho. Eu não posso usar poção dentro da caverna. É meio esquisito. O senhor está trabalhando mesmo com o meu de bobear? É, agora eu não estou trabalhando. O meu não é da luta aqui. De novo. De novo, mano. Ah, só fui! Estou trabalhando muito. Estou trabalhando muito. Estou trabalhando muito. Estou trabalhando muito. Minha vida não sobe mais aqui, ó. Não deixe cansar, viu? Porque se cansar ali também, nem na hora da luta, ele faz alguma coisa. O verde ali acaba... Tempo-tempo! Tempo-tempo. 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 Vamos, então. Você o que? Magnus! Boa! Procto está aqui! Boa! 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 Minha vida não sobe mais tranquilidade, eu não sei porquê. E é isso. Vamos continuar. Boa! 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 Nossa, é difícil. Não sei porque minha vida não sobe. Olha lá, eu não curo. Que diabos você está tentando pular? Foi uma ação. Minha vida é só estar aquilo ali, amor. Não quero subir mais. Não sei, Ziga. Aliás, tem poção. Ah não, aí tem graça. Olha lá, tem 400 de vida. Não passa disso. Deixe-me dar as ordens nesta vez. Apenas mantê-la curta. É simples. Ataca! C bypass. Fique embora. C Dun brought in another hospital. A declarada. Como instagram. Car e chega. Cobs comer, eu já Kissé. GET ethno ouvar. Entãochau, Messina. F99, é maravista. Você pode dizer que era linda sayado... O que eu posso dizer? Como é todo mundo? Bom. E como você? Só um churro. 487 de vida não sabe. Não sei porquê. É isso que você é uma brincadeira? Infelizmente, ninguém está rindo. Nossa. Não estava assim, eu estava com a vida cheia. Até por essa merda de esparba. E aí 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 O que é isso? É isso? É isso? O nome está lá. Vamos continuar. Como é que eu vou jogar esse dinheiro de vida, cara? Olha, na internet elas tem um pouquinho de baixo. Eu não sei melhorar isso Tem que fazer live depois e agora não Caramba, ai Olha aqui no celular Pode ver também não pensei Pode ver não pensei mais rápido Depois fecha Não TV não sobe Coloca-se em vida não sobe Eu não vi Ah nem Vida máxima Não Não Olha lá não está doendo Tem 1.800 Tá com 400 Olha lá tem 1.900 3.400 1.400 Olha lá tem 1.900 1.900 Coloca assim... Não, falando dos HPs. Coloca só o HP. Não, coloca o X... X, velho. Não, olha o que é. Então... Ah. Ah... olá como é que tá o meu? tá um bom dia o meu não tá falando que eu tô com nada vamos fazer isso, certo eu consegui eu falei, eu tô lá vendo demais como é todo mundo? bom, e como você? apenas chipper coloca vida não, pra amamentar vida não ele vai ensinar a colocar item de vida vamos lá vamos lá vamos lá tá chato esse aqui então não é ilusão Ignis não seja tarde abaixo ignis instruções Ah! 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 Vamos continuar! Pai... Você viu que chata, ela é quase vivida para você jogar o jogo aqui. E o negócio vai acabar meu jantar ali, fodeus Eu ficava achando que esses equipamentos aqui, ó Não vai não, durinho Esse aqui só aumenta Ó tu na mão, vamos? Ó Tchau Minha vida é vermelha, que maravilha E não cura, eu posso usar poção e ela não sobe Olha, isso é chato Olha, demais Não Não Rafa, senta ou ficou depois que você vai passar o lugar? Eu vim pra cá Então eu espero, talvez seja da parte, talvez Onde são não, os outros também estão perdendo, mas não estão subindo Não sei se eu tenho que dormir Não sei se eu tenho que dormir Ah, eu posso dar Não sei se eu tenho que fazer nada É para poder usar o item, alguma coisa assim É uma cruzada Que caminho? Qualquer caminho que leva ao treino Se só nós sabíamos isso Bem, acho que nós vamos descer Vamos lá Vamos lá Ah, deve ser isso aqui, ó Se a realização vertical Amor, pra entrar nessa postura aqui que tem O que é isso? É por baixo Porque o carro me trouxe aqui Vem, tu volta pra trás aqui. Olha lá, tá vendo? Tá. Keep the bumbling to a minimum. Amando. Bruin sapato desenho tanto. Que? Bruin desenho tanto. A usada de roms que te abró o corte. Cuidado, tá? Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Oh, thanks Yeah Well, well Well, why don't you Oh, yeah 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 Oh, yeah, 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 yeah Eu tenho que cair o perigo e o bode. O Empire não tem excepção. Eu vou morrer voltando na mesma hora. Tá, mas aí depende. Ah, minha vida é 97 e não sabe mais. Nossa. É, agora não sei. Dá pra julgar assim não, velho. Estoura totalmente os pontos de vida. Regeneta. O que quer vocês? Eu vou gastar isso aqui a toa. Vai. Prendeu, olha. Ué. Regeneta. 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 Mas esse aqui tá errado usar esse aqui, que esse aqui é trem para recuperar os dois juntos. Vamos lá mesmo. Olha lá. Vamos lá, ele não curou, você viu? Mas se não fosse tem isso, não. Não dá para usar de novo. Não foi esse aqui, dá. Que viagem é essa mesmo, né? Não, todo mundo tá ficando com HP, não tá enchendo. Minha santa paciência. Oh, espaciosos. Eles vão ser um grande e frio aqui. O maior eles são, o mais difícil eles caem. A gente não vai nos impedir. 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 Isso. A gente não vai nos impedir. Não vai nos impedir. A gente vai nos impedir. A gente está vivendo! Vamos celebrar com comer algo morto! Não é tão forte! Não é tão forte! Isso concluiu nosso negócio aqui. Diga, Commodore! Araneia. Você disse que o Império usa demônios para fazer armas? Escute, você viu armadilhas de Magitech, certo? M.T. Estão nascidos de demônios, em um laboratório. Nascido de demônios? A escuridão está vindo. Se eu fosse você, eu iria assistir a minha assa de princesa. Um assa de princesa. Vamos fazer. Agora está de dia, será que tem bicho? Ei. Hoje é a quarta? Ah! Eita boa! Eita boa! Peguei em mim, tem! Ah! Respeitado! Isso concluiu seu treinamento. Você ainda tem um caminho difícil em frente. Mas não deixe ninguém te dizer como caminhar. Você pode ter sido contratado por falsas pretensas. Mas sua assistência não era válida. Diga-me algo que eu não sei. Você pode... Preparar as frutas. Cuidado de caminhar seu caminho, Araneia. Ah, certo. Obrigada. Eu vou. E eu vou te treinar um pouco mais se nosso caminho crossar novamente. Ah! E antes de esquecer, Eu vou te dar uma vez mais. Não sei se você não é, né? Bem, é bom que isso vai acabar com. Noct, eu só recebi uma palavra de Cindy. E? Nós vamos voltar para Lestalum. A minha amiga trabalha como engenheira na planta de energia. Ela vai cuidar da Mithril. E isso vai cuidar da nossa problema de voa. E depois que você está pronto e pronto, eu sugiro que nós voltamos para Lestalum. Deixar que você está preparado. Desculpa de dizer adeus para um lugar tão bonito de pesquisa. Quer ver o que está batendo antes de irmos? Você está pulando, gente. De novo. Toda hora você fica pulando a luta. O problema é repetir isso 15 vezes. Daqui a pouco eu estou vendo você está pulando de novo. Você está indo para Lestalum, certo? Eu vou te levar, mas não mais. Entendi. Então, pronto para sair? Vamos voar. Espere. Espere. Olha isso! Um navio rodo. O meu também trava. Não sei porque está assim não. Chama! E aí? Agora tá ficando legal. Amor, quando ele tá com êxtase é porque esse aqui acabou. Não tem como você usar o triângulo. Ah, tá. Triângulo não é... O meu é triângulo. Ai, bloquei. Esqueci. Vai, vai, vai. Arte e brilhe, Prince Charming, estamos aqui. Parece que um lugar de problemas apareceu com a planta de poder. Eu gostaria que eu pudesse ajudar, mas eu sou poderosa para fazer qualquer coisa que eu não tenho pedido. Eu vou deixar a guarda da paz para você. Claro. Nós temos isso. Boa sorte, garotos. Não precisa ficar apertando, é só você segurar. É muito boa. Viu? Me deu receita nova. Por que você não wear uma? Ah, esse é o único. E se alguém tem uma chance de lutar, é você. Olhe sobre a fashion e vá. Ahem. Testamento. Você me lê? Eu só queria agradecer você por oferecer esses demônios. Isso vai me dar tempo para tratar esse Mithril para você. Tá. Há um Hunter que entrou perto de você. Eu imagino que há muito mais para um para lidar. Mas dois de vocês devem estar bem. E uma pequena cabeça. Vou pegar algumas leituras inestabilizadas por dentro dos generadores. Tem muito poder e o todo lugar poderia lutar. Então, fique rápido. Meu Deus. Meu Deus. Ele não tá amarelo mais. Quer dizer que você pegou. Essas pedrinhas podia ser mais criativas, né? Não estranho, mas sem ser pedrinha. Tá bom. Não estranho. Não tenho tão mal 뭔. Não tenho que ir lá. Isso vai ser. Não tem nenhum salão. Não tem nenhum salão. O meu salão é sozinho mesmo. Então, você é meu backup? Eu pensava que nós fomos parceiros. De qualquer forma, lugares correndo com demônios. Espere um segundo, você parece familiar. Sabe a conversa, nós temos a cunha para fazer. Agora, se estamos terminados com as introduções, seguem-me. Ah, essa parte tem que tomar muito cuidado. Se não, você cai. Não, não, não perdi a vida. Você tem que ter uma grande força. Ela está em uma grande missão. Ela está em uma missão. Eu não posso entrar no chão. Eu não posso falar no chão. Eu não posso falar no chão. Eu não posso falar no chão. Mas você tem que provar. Você pode cair aí. Mas tem que tomar o maior cuidado. Você pode cercar nesse sentido? Não. Vamos lá. Vamos lá. Bom trabalho. Ele não me decepcionou. Não vi nada. Vamos lá. 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 Eu virei na asa, boy. Epic. Sua vida também não tá recuperando. Eu viajo no seu jogo. Tô prestando mais atenção no Sandino. Perguntei a história. Ah, amor. Ataca nas costas ganha bônus, viu? Aí, ó. Eu tô travando. Eu tô travando. Eu vou te verificar. Eu vou te verificar. E, ó, obrigado por seu trabalho. Claro. Ei, cara grande. Então, o Juntor que foi na cabeça. O único e só. Como você foi, rapazes? Não, não é ruim. Alguém fez um número em você. Você deve ver o outro cara. De qualquer forma, eu volto. E melhor do que nunca. Noct? Gladi? Eu não acredito. Ei. Obrigado por olhar por nosso destino. Então... Gladi. Você me desculpou ao Noct por se estourar assim? Ele me deu pra mim. A planta de poder? Oh, então você tem suas mãos em um... Eu acho melhor isso aqui pra outra arma aqui pra te dar status. Não acha não? Boa. Bithril. Obrigado. Nesse caso, eu vou levar pra Cid. Provavelmente você vai querer se freshar primeiro, de qualquer forma. Vem me encontrar e me encontrar quando você está pronto. Diga a Cindy pra me chamar. Aí você usa duas pra você trocar, duas que você gosta, e deixa duas pra ele dar status. Na personagem. O que é isso? Bom de dano, defesa, vida, resistência. Tá, eu vou... Aí você pode equipar até aquela arma. Essa aqui você toma dano se você usar, tá? Se você bater com ela. Que ela é de reis. E essas aqui, ó. Volta lá. Liga. Essas aqui, ó. Essas armas aí você toma dano se você usar. Não, você pode deixar ela, é só você não usar. Ou você usa quando você sabe que você vai matar. Aquela ali é arma especial, é meio de longe, só que as carrega. Eu não gostei não. Aquelas duas rodelas lá, vai lá pra você ver. Deixa eu só ver qual que eu vou comprar aí. Ah, essa aqui é boa. Dá zero status aí. Onde que é boa? Ah, essa aqui é estado. Tô olhando... Onde que eu olho os status? Hã? Onde que eu olho? Aqui, gente. O que que ela dá? Essa aqui da coração. Esse aqui é ataque mágico. Esse aqui eu acho que... Você aperta aqui que você vê. Aqui você fala, ó. O Y. Não, o Y. Aqui, ó. Aqui te explica o que que é. Você aperta isso aqui. Os status, né? Nossa, 1000KM que eu tenho que ir. Vamos no shopping de arma. Não. Mas você tem ela aqui já? Olha lá. Espada do sarro. E essa aqui? Não, essa que dá pouco. Aqui, você não foi nessas aqui não pra ver? Tem três. Eu acho que eu vou... Mas você já tem, gente. O de baixo. O de baixo você perde isso aqui, ó. As defesas tudo aí. Vamos, gente. Vamos agora olhar só ali. Entendi. Você tem que olhar aqui, ó. O que que são os seus atributos? A d'água talvez seja boa a imagem. A d'água talvez seja boa a imagem. Ei. O que você tem depois dessa vez? A duas mãos costumam dar a vida. Sim. Essa aqui é de duas, né? É uma adaga, amor. Olha pra cima quando é de duas. Ah, é uma grande? É de duas mãos. Pra demais galinha, pronta. Muito bem, sim. Vamos ali. Táаем sombra madeira, né? Aqui você, olha aqui. O dano, você não vai usar ela, hein? O dano não vai fazer diferença, não. Tem que saber o que ela faz. Tia, eu vi. Olha, tem estranho de magia. Deu nada, tá tão dando. Deu nada. Rony, você viu o que deu? Esse é o que você já tem, e onde é que ela tá dando aí, zero? Zero de tudo. Me explica melhor, eu não entendi. Uai, se você tem 52... Não, Ki, olha aqui só, esquece. Se você tem 52, não tá dando nada. Se você vai aumentar, é só se der lá. Aquilo ali aumenta certinha pra cima. Não, é um ataque. O ataque que você vai usar é... Olha lá. Tá vendo? O que der, não sei. Pode aumentar e seguir. O que é, é aumentar. Se ficar igual a outra, você tá fazendo um trem que dá zero. Zero, zero, zero. Vai pintando. Vamos embora. Aum. O que eu vou deixar proga para servir? Aum. É aum. iPhone. ta é meio �ploads Möglichkeiten noch queira. Vamos lá. Tchau. Olha lá. Lá. Ili Initiais. Sitá em mim. O teu, teoto é, asbras. Asak, asura para ninguém. Aum.... O teu, teoto. Isso certo. Tchau 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 É, mano. É um negócio azul que enche lá pra você usar o Y. O destino é vida. O destino é vida. Isso aqui eu acho que é ataque mágico. Isso aqui eu acho que é resistência pra tomar menos dano. Colocar esse dano com o valor do destino. Não tem problema. Eu... eu... Ei, você acha que se pudéssemos ir ao barco de nozes para um seco? Eu gosto de nozes de nozes do ASK, mas eu acho que você pode gostar de elas um pouco. Não é tão grande, Big... Algo me deu quando eu estava em casa. Cada comida que você faz faz melhor quando você usa bons ingredientes, certo? Então, se você pegar algo já delicioso, como cup noodles, e adicionar os ingredientes mais frescos, o que você tem? A última experiência de sabor. Então, eu pergunto, Noct... Qual é o ingrediente favorito? Isso é o que eu estou falando. A carne misturada é a clave para todos os ingredientes perfeitos. Mas por que parar lá? Por que eu digo, não faz o ordinário. Findemos uma carne realmente boa que vai superar a perfeição. O que está faltando é fazer o nosso noodle dream realidade. Primeiro, os ingredientes. Sim, sim, o que você diz. Você que está jogando sem fazer missão secundária, é bom você fugir de tudo não, tá? Senão você não upa. Segue a experiência no time. É do mapa aqui, do jogo em si. Você pode fugir agora dessas cavernas. Se você ficar fugindo, não. Caí! Que droga! Vou botar agora. Só para eu atender. Que droga! Então, lembra como eu comprei algo no mercado o outro dia? Eu acho que sim. Bom, é isso para você. O que é isso? Você puts a minha vida no mundo todo dia. Então eu queria que você tenha um pequeno insurgo. Um, uma luta seduição. É chamado a moogle. Esse é para todos vocês. Então, entre a pessoa que está ligado para você. Se ele vai ser curado, ele vai ter cuidado de você. E se ele vai se arruçar, eu vou carregar ele. Eu vou em Caim. Volte-se. Vamos lá. 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 Oh. Vamos lá. 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 Pagin' a new piece, are you? If you want it done up right, you bring me the right parts. Did you tell me how to save it? I used to save it. Oh, Niff make this time? Is there nothing you lot won't pick up? Anywho, show me the parts and I'll show you. Is there anything you want? Let me know what you think. Huh, fixin' an upgrade? Can't. How y'all doin'? Stand up straight, boy. You slackin' off. Lights on, guys. Alright. Hey, you're the cat we saw in Galden. I love it. Your paws sure brought you a long way from home, little guy. You must be hungry after all that walking. No restaurants around, though. I wonder if anyone around here knows a thing or two about cat food. Why don't you try asking Monica? She mentioned having kept several cats back home. Wow! And she never gave off a crazy cat lady vibe. I hope we don't have to go all the way back to Galden. Especially after the cat came all the way to Kaim. We threw him here anyway. His dear friend Noct, of course. We'll get her. We'll get to the cat. Yeah, when we go... We'll get to the cat. But I'll get to the cat. I'm not a big one. We'll get to the cat. But I'll get to the cat, right? I'll go. Well, that was the cat. Uh-huh. O meu controle virou de peça. Playstation agora, esse jogo é muito louco velho. Playstation é quase louco? Não, o dexbox. Que jogo, mano, muito julgado. Olá! Bem, com todos os... Cuidado. Que viagem é essa? Posso te ajudar com algo, Prince Noctis? Eu esperava que você pudesse fazer alguma comida para mim. Parabéns. Mas eu deveria te avisar que a nossa pantera está principalmente com vegetais. Não, não para mim. Para um cachorro. Eu posso preparar algo, se eu tenha os ingredientes. Mas eu tenho medo que estamos todos fora no momento. Se você precisa de peça, eu posso pegar um. Eu seria muito apreciada. Estou orgulhosa de admitir que o peça nunca veio muito naturalmente para mim. Fico feliz por você, eu sou um pro. Fortunado, verdadeiro. Se a tarda provar tão dificilável, você também pode parar por cima. Eu me lembro de ver alguma comida de peça na venda. Olha lá. Tá vendo? Viu? Me espera esse te curar. Aí, ou você usou o poder para trás? Vamos chamar de um dia. Desculpa. Desculpa, bebê. Desculpa. Você já está lá. Não é aí, não? É. Desculpa. Você só tem um. Outro, uns carros. Este lugar realmente cresceu em mim. Algumas secundárias eu estou fazendo. Você é o que trabalha neste jardim? Sim. Quem é você? Oh, desculpa. O nome é Tony. Eu construí um restaurante não tão longe daqui. Eu estou procurando produtos de alta qualidade. Você tem um ótimo plano, perfeito para crescer todos os tipos de produtos. Alguma chance de você estar construindo um pão ou algo? Eu pago de bom dinheiro. Ai, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal. Estas verduras são ótimas. Estas verduras são ótimas. Minas cuantos e clientes vão comer estes. Eu vou voltar para comprar o que você quiser vender. Só dám a mino... ... ... E assim ficou pronto. 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 E aí E assim ficou pronto. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu me lembro. Parece que ele perdeu seu antigo na invasão. Mas em seu lugar... Ele parece que ele tem um novo poder. Poder? Isso ajudaria a explicar como um filho de Tenebra de Tenebrai... ...cobre-se de comandante de Niflheim. Agora que você menciona isso... Sua força parece meio... Supernatural! Eu apenas me lembro de Tenebrai. A índice da Índice da Índice da Índice... Ele pode ser parte disso. Mas isso não vai ser parte disso. A índice da Índice. É uma luta que ele poderia ter... Ele pode ser... A índice da Índice da Índice da Índice da Índice de Tenebrai... O que é esse que ele pode ser? Não sei se que ele pode ser. Eu não posso dizer certo. Mas eu não tenho dúvidas... A gente quer o quê? Tem um menino! Tem um menino! A gente acha que é por favor? A gente não conhece o jeito. Tem um menino! Tem um menino! Tem um menino! Tem um menino! mas por seu interesse. E quando ele vem para a nossa ajuda, eu vejo apenas condescension nos seus olhos. O governo lançou uma declaração promissando que as razões para o despertar o Hydrian seriam clarificadas na adressa cerimônia. Um signal! A entrega será a senhora Luna Freia, que já foi morta anteriormente. Isto vai marcar a primeira apresentação pública desde a violência que fez a cerimônia. A senhora Luna Freia vai dar uma conversa? Parece que é. A senhora sabe que este mundo pode usar alguma sabedoria. Não será muito tempo agora, Nocte. Sim. O lado. Deixa eu ver. Este vaso tem permissão de entrada? Permissão de entrada? Relaxa. Eu tenho um. A esperma. Aqui. Aqui. Isso é tão velho como eles conseguem. O nome está em ordem. Você pode passar. Boa linha agora. Tem que selecionar o outro. Dê. 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 30 anos atrás. Dê pra si. 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 Vamos... Tô. Vou até a66s. Não. Tá. Boa linha agora. Tô. 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 0, 100, 100 e 100. Não! Não! Eles chamam de as ruas de água, mas não é só as ruas, é a cidade toda. Por isso que não podemos atravessar a cidade por meio convencional. Precisamos de se colocar em gondolas e estados. Mais voos! Ei, não é isso! Fique! A ponta para o voo. O que? Não quer ir a Salem de novo? Você está certo? Por que não? A garota deve ser estuda. Não é mesmo um carro como o Reggie pode ser. Um reino não pode governar com a sabedoria. Ele precisa de perspectiva. Então, sai lá e veja o mundo, ouvi? Só piora. Meu Deus! Mas por que sentiu? Você colocou então? Pira! Caramba, que a Bermudinha também não estava bem. Pegou a pirata? Não! Pegou a pirata com a Benvinda também não há algum lugar. Vi게 mais ouviu. Um. 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 O que é isso? O que é isso? Você quer ver o lugar do Westcom? Sim, vamos lá para Mago. Talvez nós ainda fazemos tempo para o café. E melhor começar a olhar agora. O que é isso? 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 Olha isso. O que é isso? 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 Não, não. Não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Você acha que ela estava bem com a raiva na Citadel? Diga-lhe por si mesmo. Ah, não. Eu ouvi que há um lugar de foto perto. Não importa se vermos? Não importa se vermos. Vamos vermos. Sim, vamos lá. Eu me pergunto, ela realmente vai sair da Arme? Você parece muito bem com a Arme. O que é? O que é? Ela ou a Cindy? Ela ou a Cindy? Oh, wow. Ok, uh... Uh, deixa eu pensar sobre isso por um sec. Eu tenho certeza que ambos podem esperar. para dar uma cerveja de fuga. Não quer sair da honors? Eu quero adorar um pouco de uma cerveza. Então, por não? Vamos para mais tarde. Esse cara é chato na foto, né? Que guia, dai. Tudo da hora. As guerras ganham, mas eles continuam a harvestar para soldados. Agora que você menciona isso, isso parece que é um overkill. Vamos ver dentro. Eu não sei como é que desce lá, nessa pernice. Mapa fúdico de rio, né? Eu não sei como é que desce lá. Mas por que você fechou a púzica, está abrindo? O que é isso? Iris é verdade uma alma cuidada. Como você? Não é que você se torna com um fogo de fogo. Nós temos muito em comum. Como as nossas histórias de se arrumar depois do príncipe. Eu feliz que eu poderia ser de serviço. Ah, eu estou desce. Eu estou desce. Eu estou desce. Eu estou desce, cara. Eu estou desce, cara. Você vê isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou desce, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem lá. O que é isso? Eu não sei. Você não está de aqui. Alessio é meu nome. Coincolecting é meu jogo. Oracle Ascension Coins especificamente. Você tem alguma coisa? Se você é capaz de partir com alguns, eu vou te dar um token de valor igual. Eu tenho outras moças, mas eu tenho que ser a Bermuda. Traga mais Coins e eu vou ter algo especial em casa para você. Eu estou esperando. Traga mais Coins e eu vou te dar um oferecimento que você não pode desistir. Eu vou te dar um oferecimento que você não pode desistir. Eu vou te dar um oferecimento que você não pode desistir. Então, eu vou te dar um de acordo? Eu vou te dar um de acordo. Então, eu vou te dar um de acordo. Então, o que você quer fazer? Eu vou te dar um de acordo. Care for a ride? Hey there, have a good look. We'll see you later. How do I get out of here? No. This game is trolling me. Gentlemen, it has been a pleasure. Have a look at this, Noct. What about it? Noct. 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 itania claustra first secretary of the accordo protectorate you should know we have lady lunifraia in our care and the empire demands we surrender her what yet i am loathed to acquiesce unless we stand to profit hence i've come to discuss terms with the king of lucis if you've a mind to talk come to my estate Ela pode ser brilhante no melhor dos tempos, mas eu acredito que seu coração está no lugar certo. Oh, ok. De qualquer forma, você deve se preocupar de sua jornada. Eu posso sugerir que você encontre suas bens para agora e ponder as coisas no dia no dia. Sim, eu acho que farei só isso. Ela não põe as costas com o Império... Take a shota daqui. Essa luz não é bom. Talvez a próxima vez. Então, alguém pegou a Secretaria de Margo. Ela e a barca. Claro que é nosso amigo. Tem que ter algo acontecendo. Ela não teria gastado tanto tempo nesse lugar se não fosse. Senhoras e senhores! Foi um prazer. FANTASTIC! Fala quando você precisa de volta. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. She wants to forge a covenant so I can receive Leviathan's blessing. The answer I wanted to hear. And yet, king or not, it can't be a simple affair for you to receive a God's blessing. Let me be frank. The potential chaos worries me. You know better than most what took place in Lucis with Archeon. Tell me, what happened? I met Titan, and he gave me his power. Just like the legends, though the Empire doesn't like the way the story goes. Even as we speak, they mobilize their forces. It seems there's no avoiding chaos. It will most likely come to war. However, I don't care to host a battle on my soil. The gods and the Empire be damned. It would be a disaster if a battle took place in the city. Indeed, we must be prepared to evacuate our citizens. No doubt about it. We're in the midst of making plans, and it was to discuss your involvement in them that I called you here. Without further ado, let us talk terms. If you wish to hold the right, you must ensure my citizens' safety and aid in their evacuation. That's fine, but what about damage to the city? Your concern is appreciated, but I am prepared to accept some structural damage. Keeping the citizens safe is my chief concern, and therefore yours. And that is not all. Once the right has begun, I will not be accountable for what follows. You are on your own. Not a problem. We know how to take care of ourselves. Thank you. I'm sorry we cannot do more, but as I'm sure you are aware, few armies can stand against the might of the Imperial fleet. That is all for the terms. To review, you are to ensure our citizens' safety and engage the Empire. Do we have an agreement? All right, let's fight together as allies. Allies? Such a vote of confidence. Well, you can trust us to do our part and keep the Oracle safe. A final warning, though I doubt it'll come to it. my duty is to my citizens. Should any harm befall them, there will be a reckoning for both King and Oracle. Perdeu Missoula. Ah, because I was there. Perdeu. Let me show you. Where did she go? All right. You do what you must for your people. You're just like your father. All right. I'm so alone. I'm not going to do it. You've made the right decision. Madam, it's time. Assign three of your own for the evacuation effort. Whom you choose is up to you. According to our intel, the Imperial Fleet will be four warships strong. Steal yourselves for a full-scale battle. I'm glad we could talk. We can each act in our own interest to our mutual benefit. I can't promise I can't promise something I can't help. Of course. You certainly opened up to them, though. What can I say? I have a soft spot for the young and tragic. They've lost Regis. they've lost the crystal. Was it so long ago the last oracle was taken from them? We've seen the Empire go mad these 10-odd years. in the right, we must see to it. O Imperio não atrasa Leviathan. Vai ser difícil de pegar antes do reino que o reino recebe seu poder. E com os três de nós no evacuation detail. De fato, o melhor que podemos fazer é ajudar o Hydrion a sua própria vida. O tipo de help você está falando? Como Titan, o Imperio procurará imobilizar Leviathan. Ah, com as harpoons coisas? Se nós podemos deslodir eles da Goddess, ela terá uma chance de lutar. Parece bom em teoria, mas não pressa isso. É perigoso, se você conseguirá essa bênção. Fique flexível, estique alerta. Ok, vamos lá. Eu queria ouvir, inclusive, as conto personagem é a voz. Como é que ia ser a voz. Como é que ia ser a voz? A nova voz é essa feminina. Lembre-se, você estará sob o guarda imperial. Certo. Pense-se como um mal necessário, para forçar o Covenant. Vou trocar para o Guilherme. Eu estou em sua moeda. 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 Você está em sua moeda aqui. O Brasil está esperando por ti. Eu sou eu, como ela estará saindo para a porta. Eu sou eu... Eu estou em sua moeda. é isso mesmo, esqueci você vai colocar em novo você já fez é, vou pegar o que eu salvei você sabe o que eu salvei você sabe o que eu salvei Nogt, você está em posição? sim não esqueça o plano vocês também? claro fala sobre uma espécie toda a cidade está assistindo eu vou pegar o que eu salvei eu vou pegar o que eu salvei eu vou pegar o que eu salvei as palavras que eu falo vai dar uma escuridão vai dar uma escuridão ele? ele falou ele o que eu salvei o que eu salvei onde que ele está falando? oi, Nogt é ele e na apresentação como é que será que ele é assim? o que eu salvei 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 por suas bênçãos por suas bênçãos por suas bênçãos que lhe luz o que o céu o nosso mundo será entregado do perigo do escuro eu estou aqui em Altexia para chamar Leviathan o que eu salvei 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 é só isso o que eu salvei o que eu salvei o que eu salvei minha honra como oracle eu não vou restar até que a escuridão seja desviada do nosso mundo e a luz é restaurada o que eu salvei esse cara é da imperial você sabe né do imperial? sim o que? Eu nem sei que ele vem para o meu... Você está jogando jogando? Não, você é jogado grande. Não, não. 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 Amor, você pega o cabo pra mim, não é? É eu, Lunafreya, sangue do oracle. Goddesses das Seas, eu beseecho você, enter into this covenant, that the king might reclaim the stone. I do. Not, the Hydrant has awoken. Civilians? Almost there. We'll join you when we're done. The Empire has the Hydrant surrounded. Hurry, Not. I'm on it. Then the riot's already begun. Most likely. Time to lend the Hydrant a hand. Ah! 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 Get off! What's this for the water? Let's do it. Yeah! Yeah! Crap! Ah! 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 Um... Oh... Ah! Ah! Uh! Ah! Ah! No! No! Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 POR REALISM IMPROFIT O CAP RADDO Eu acho que tinha uma opção lá para respetar a volta do personagem, mas dá para a rua em preto, não dá para clicar, então a gente não pode ir para a rua, mas eu já acho ela não. A gente não pode ir para a rua. A gente não pode ir para a rua em preto, não dá para a rua em preto, não dá para a rua. Não dá para a rua em preto, não dá para a rua em preto, não dá para a rua em preto. Eu vou passar o reino para o reino do reino. Quando a propriedade é fechada, todos os entretados à escuridão não haverá paz. Eu vou passar com ele que é esse aqui e não tiro minha vida. Oh, amor. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, eu acho que caiu lá. Se eu voltar do início, eu tô... Aí ó, salvo. Não, também, eu morri no final, falei, puta que porra, custei chegar até aqui. Esse mapa também que não há. Ah, deve estar segura aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e aí o e aí eu vou mais magia a miga o padre miguel e oi oi você ler Tem que esperar, eu acho que eu uso a LB Não, o A, amiga Usa o A, amiga É isso, não é, ó Isso, tá apertando a LB, não tá fazendo nada Tá fazendo Segurando L Não é de seus amigos, não É sua habilidade Morreu Tá segurando a habilidade dos A, amiga Entendi você falando, é isso, não Usou a meager Como é que usa, tá falando que é a LB com esse aqui, ó Os dois Você só usou, você me mostrou se eu usando Só que eu não tô usando Ué, é só vendo eles botaram, né A situação está sob controle Para sua segurança, um curfio temporário é imposto em todas as áreas cidades A sua cooperação é necessária para garantir a segurança de você e outros milhares Olha o fênis tem esse aqui, esse só tem uma Vai, usa Não sabe usar o Amiga, não? Tô tentando aprender É, é só apertar Mas é o LB, não é? LB, não tá dando Não, não tem nada falando LB com o RB lá Amiga Tá escrito lá, ó Então, então é só apertar Pronto Nossa Agora bate, aproveita Você tá no especial O triângulo também usa poder, viu? Triângulo também bate O Y Morreu Jair 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 Estou indo para você. Pega ela! Vai lá! Pega! Ei Iggy, eu pensei que nós tínhamos encontrado a sala de controle. Tem muitas monitoras e coisas que podem nos ajudar. Você pode usar o Fênix para essa... Aperta a R.T. R.T. Você pode procurar, mas você só tem um... R.T. para recitar quando morrer a sua vida. Volta tudo do zero, tá vendo? Aperta o resto do keep. Tudo parece operável? Eu sou um cara mais de low-tech, mas vou ver o que eu posso fazer. O que estão aqui? Parece que eles retiraram tudo. Tudo parece? Aperta a R.T. Espera, eu tenho algo. Há uma tape de surveillance que esqueci de errar. Parece que eles quiserem ver. Então, melhoramos ver. O que está naquela tape pode nos ajudar a nos encontrar Nocton pronto. Mosca, Mosca! Vai lá! Eu estou indo, eu estou tentando! Meu Deus! O que você está apertando aqui, cara? Como é que você vai com o trem? Me espera o start. O que você está... Vai aonde? O que você está apertando aqui pra ir lá? Só que eu não estava conseguindo, não. O que você está apertando? O start? Tem que aprender, ué. Pode ficar fazendo os trem assim, não. Não ri... O que você estava apertando pra ir lá? Esse aqui ó. Esse aqui é habilidade de amigo, como é que você vai lá? Eu sei, tá? Eu apertei errado. Acontece! Você tem que perceber que não tá aí, mas que tem ou não assim não foi, porque tem alguma coisa errada. A gente fala isso. Quanto é o poder do Hidrion? Quanto é o meu herói? Por a mão do Oracle, eles estão com o rei agora. Eles estão flutuando. E em algum dia, ele vai usá-los para purgar a nossa estrada de sua escuridão. Mas o cristal é meu. Eu sou o único verdadeiro rei. Não, é o Noctis e nenhum outro. Certamente não é um espelho da escuridão e dos demônios que ele está nascendo. Você é o espelho, e você deve morrer. Eu queria que você passe essa parte que eu fui. Eu te apresento como um espelho da sua espelho. Agora, vá para, meu rei. Vá para a luz para o mundo. Espere-me, seu sycophantismo. Eu me enduro seu heróismo falsa por muito tempo. Você tentou salvar o mundo em minha frente, mas não foi o suficiente. O Crystal escolheu eu, não você. Ele vai curtir o seu heróismo. A rejeição se desculpe, não é? Que isso é que se desculpe? Não, apenas o que o senhor se tornou como ele. Parece que Ravis tentou virar a sua senhora. Sim, acho que ele finalmente conseguiu sobre o seu grudio, até mesmo chamado Nocte, seu reino. Vamos lá. Se isso é o que ele fez com Ravis, não tem certeza o que ele vai fazer com Nocte. Parece que Arden trouxe um pouco de tempo. Então nós não temos nada de perder. Nós precisamos encontrar Nocte antes que ele faça. Nossa, ele não salvou. Hmm, parece que tem algum tipo de... Então há uma probabilidade de que o cristal passasse por aqui em algum momento em tempo. Há um bairro perto de lá que eles poderiam ter usado para transportá-lo? É isso aqui, pode ser algo ruim. Ahn! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Eu não posso ouvir mais. Ele está morto? Não há ainda. Ele desapareceu. Eu nunca vi um que falasse assim. Você está tão fixado no cristal. Eu pensei que os demônios derrubavam o cristal. Talvez como o cristal da Flamengo. Ou seja, um dos fatos do Empires. Qualquer que é, o monstro ainda está. Nós precisamos encontrar ele antes de encontrar Nauta Prompto. Oh, meu Deus. Eu posso ver a luz que está esfriando de seus amigos. Fique em lá, Naut. Beleza, mano. Ele não salvou. Não, não. 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 Ele não salvou, mano. O que está fazendo? Ele não salvou, mano. Este é o Instituto de Segurança do Imperio. Um estado de emergência foi declarado. Efeito imediatamente. Um movimento de e ao redor da cidade. Todos os civis, civis, esta emergência... Eles não têm... Não, mas... Estão aqui no tempo andando. Puta, mano. Não, mas... Não, mas... Olha só. Sabe o que? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Quer dizer, há alguém dentro? Olha que me soledou. E aí, você está bem? Você está cansado? Você precisa de ajuda? Eu estou bem. Obrigado, Nogt. Não se desculpe. Diga-me, você está preocupada por mim? Não. Por que eu seria? Não me diga que você ainda acha que eu sou ardente. Não é assim. Eu sabia que o real você não ia ser tão fácil. Eu não conseguia. Pelo menos não até que eu consegui fazer uma desculpa de culpação em você em pessoa. Sim. A ideia de isso só me deu a vontade para sobreviver. Desculpe. Não se desculpe. Tudo está bem agora. Não. Não. Eu não. Eu não. 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 O que é isso? Uma caminha, graças a Deus! Mas isso aqui não salva não, eu acho. Ah, aqui tem como salvar. Mua da f***, cara.